O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kevin Martins e a gente está aqui para conversar com uma das vizinhas da IAPT, da Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas, que tem sofrido com o barulho nos eventos que a associação promove. Eu vou conversar com a vizinha por uma questão de segurança dela e também da família dela, ela preferiu não mostrar o rosto. Com que frequência a IAPT tem feito o baile? Ultimamente, isso é aos domingos, quando eu fiz a primeira ocorrência policial, ele fazia sexta, sábado e domingo. Fazei o primeiro final de semana, aguentei, quando foi o segundo final de semana, não tinha condições, porque todo o som entra para dentro da minha casa, parece que eu estou no baile, não tenho condições. Uma criança pequena tinha um bebê de três meses na época, hoje ele está com oito meses. E procurei, junto aos vizinhos ali, saber o porquê que tinha tanto som, porquê que era assim. Ele abria as janelas, era verão, ele abria as janelas. E alguns vizinhos me disseram que já tinham conversado com ele e pedido para baixar o som. Solicitaram, e eles disseram, ó, a gente pede, é momentâneo aquilo, ou ele diz que não vai fazer e fica assim, passa, vem o outro evento e continua igual. Aí eu tomei a atitude de chamar a brigada, que eu estou no meu direito, porque isso aí consta como perturbação do sossego alheio. Qualquer um que se sentir incomodado tem o direito de procurar a polícia, registrar. Então, fui lá e fiz o que eu achei de direito. Os brigadianos chegaram, perguntaram se eu realmente queria, se eu já tinha ido conversar. Eu digo, olha, eu não vou porque eu não sei quem é. Eu não posso chegar lá pedindo para baixar no meio de um evento, que eu posso sofrer alguma coisa. Aí eles foram, solicitaram, apareceu o seu Jorge e disse que ele estava fazendo um evento para 80 idosos, que ele não achava que o volume era alto e que, se eu quisesse, que eu fizesse a ocorrência. E foi o que constou, fiz a ocorrência, fomos para a audiência. Em audiência, ele foi lembrado de que ele estava ocorrendo num crime, que é perturbação do sossego, além da poluição sonora que ele produz ali. E ele, para não responder ao processo, a gente, como não teve acordo, porque ele disse que ele não tem dinheiro para fazer a acústica necessária do ambiente, para promover esses bailes, ele foi penalizado com a multa de prestação de serviço. Tu quer que a associação feche? O meu objetivo não é que a associação feche. Até mesmo que eu vi ali a chamada, corre o risco de fechar. Ela só vai correr o risco de fechar se o presidente assim determinar, juntamente com os associados. Isso vai ter que constar em ata, vai ter que ser registrado em cartório. Então, a questão dos bailes, que eu estou reclamando de alguns moradores ali, não é a questão da IAPT fechar. Eu acho que a IAPT tem outros objetivos além dos bailes. O que eu quero é que faça uma adequação do ambiente onde é feito esses bailes, para que não perturbe os demais moradores que ali estão. Os teus vizinhos têm te apoiado pelo que tu mostrou para nós, inclusive com abaixo-assinado, com cerca de 25 nomes. O que dizem os teus vizinhos? O que tu escuta deles? Eles se sentem também incomodados. Alguns porque recebem visita durante o final de semana, vem o neto, vem o filho. Eles não podem conversar direito, as crianças não dormem direito. Outra porque tem algum problema com o filho, o filho tem interesse em ir para o baile, essa pessoa tem alguma deficiência e ela não consegue conter. Um outro senhor que tem problema de audição, que nem ele disse, olha, para mim o problema é resolvido, eu tiro o meu aparelho auditivo, vou dormir. Mas a minha esposa não dorme a noite inteira e era um casal de idosos. Eu não tenho nada contra o divertimento, desde que não venha prejudicar os que ali moram. Bom, eu estou aqui com mais uma moradora da rua Arnaldo Rebelo, que mora há quanto tempo lá? Há 20, 21 anos eu moro lá. No início eles faziam os bailes deles de tarde, não incomodava tanto. Era normal. A gente relevava, mas depois eles começaram a alugar para festas, aí começaram a fazer bailes sexta, sábado, e tem gente que trabalha na volta ali também. Tem muita gente que trabalha ali. Vocês querem que fechem a associação? Não, fechar não. Eu quero que eles se organizem e façam como a lei manda.